E nosso comentarista de política, José Nelmane Pinto, fala agora sobre este caso. A mais fina flor da elite carioca foi presa e processada na descoberta de um escândalo de roubo da saúde pública. Um hospital referência de traumatologia envolvido. O presidente da General Elétrica na América Latina foi preso, Dauro Spensanzini. E o ex-secretário de saúde de Sérgio Cabral, com o seu amigo empresário, Miguel Isquinho, Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes, recentemente, apareceu nos jornais e nas imagens de televisão, num salão de luxo, no shopping, depois que, preso que estava, foi solto, sabe por quem? Sabe por quem? Por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes soltou os dois, o Sérgio Cortes e o Speranzini, que participaram do tipo de corrupção mais asqueroso que existe, que é a corrupção em que os dirigentes que roubam ficam mais milionários e os pobres que não têm os seus aparelhos de saúde, nem a confirmação de suas consultas, têm a vida e doenças a lidar. Será que o ministro Gilmar não se toca e o solta de novo? Será? Bom, eu volto terça-feira, vamos ter direto ao assunto e vamos ter um fim de semana feliz, se o Brasil ganhar da Bélgica, que é porque eu estou torcendo agora, né? Um té!